Explorar Isso está no nosso DNA Há algo dentro de cada um de nós Que nos leva rumo ao desconhecido Nos faz superar cada barreira Queremos ver o que nunca foi visto Ouvir o que nunca foi ouvido Sentir o que nunca foi sentido Não há limites para onde podemos chegar O que vamos descobrir O que conseguiremos realizar Somos todos exploradores E há novos mundos para explorar Playstation Tchau.